Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? Olha só a delícia que eu trouxe hoje pra vocês, salpicão de frango, super fácil de fazer e um prato que faz muito sucesso, que agrada muitos paladares. Mas antes da gente ir pra nossa receita, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz Receitas, compartilhe o link pro canal continuar crescendo e se fortalecer. É isso, bora pra nossa receita aí, salpicão de frango? Bora! Ai galera, é isso aí, agora é um salpicão de frango delicioso. Então eu vou precisar pra fazer o nosso salpicão, um quilo de peito de frango desfiado, cozido e desfiado. Então já cozinhei, já desfiei, meu peito de frango tá aqui desfiado, cozido e desfiado. Eu temperei, né gente, o meu frango, temperei ao gosto de vocês, bem gostoso. Eu vou precisar de maionese, milho ervilha, batata palha, pimenta do reino, uma cenoura grande, uma caixinha de creme de leite, uma maçã e azeitonas, eu vou tirar o caroço. Então esses ingredientes aqui a gente vai pra montagem aqui do nosso prato, vamos lá. Pessoal, então nossos ingredientes já estão aqui, a minha azeitona sem caroço, escorri a água do milho e da ervilha, a minha maçã, eu gosto de maçã gente, quem gosta de uva passa pode colocar e eu vou colocar uma maçã, já cortei, tá? E tem que ser rápido gente, senão a maçã fica preta, né? Aqui a cenoura eu já ralei bem ralada, bem miudinha, bem raladinha. Aqui olha, aquele sachê de maionese deu uma xícara e o meu creme de leite, também a caixinha deu uma xícara, então tá aqui. Vamos logo colocar então aqui a cenoura ralada, bem raladinha. Gente, esse salpicão aqui é muito saboroso, mas eu tenho uma outra receita também que a minha mãe passou de salpicão, que vai maçã verde e vinho branco, gente, sensacional. Se vocês quiserem a receita, postem aí nos comentários, tá bom? Que querem a receita do salpicão da minha mãe, da Tita, que vai vinho branco e maçã verde, tá? Hoje eu tô dando essa receita aqui que é bem facinha, aqui vai maçã, quem quiser uva passa, coloca. Salpicão, gente, é uma receita bem legal de fazer, por quê? Porque agrada muitos gostos, né? E rende bastante, porque olha só, a gente vai colocando os ingredientes, olha quanto vai rendendo. Agora eu coloco meu milho, a minha ervilha, a minha azeitona. Azeitona, vou misturando. Misturo bem. E agora, por último, eu vou colocar o meu creme de leite e a minha maionese. Gente, um pouquinho de pimenta do reino, quem quiser, tá? Eu vou colocar bem pouquinho de pimenta do reino, mas é a gosto. O sal vocês experimentem pra ver se tá bom, né? Aqui o meu creme de leite, tirei o soro. E aqui a minha maionese. Agora eu vou misturar tudo, gente. Misturar bem misturado. E vou pegar um pirex pra colocar o nosso salpicão aí. Pessoal, olha só, eu tô terminando aqui. Eu coloquei no meu refratário, como eu falei pra vocês, rende bastante. Agora eu vou colocar a minha batatinha palha aqui, cobrir com batatinha palha. Já tá pronto aí o nosso salpicão. Super fácil, né, gente? Um prato muito saboroso, que o pessoal gosta bastante. Então eu vou terminar aqui de cobrir com a batatinha palha e nós vamos degustar. Vamos lá. Pessoal, o salpicão pronto, olha só, que prato apetitoso. Então agora a gente vai pra aquela melhor hora, a hora da degustação. Mas antes de degustar, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem o link pro canal continuar crescendo e se desenvolver. Ative o sininho pra receber notificação de vídeo novo, tá bom, pessoal? Poste aí nos comentários a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo, cheiro, pra quem já se inscreveu, quem tá postando aí nos comentários. Muito obrigada, tá bom? De coração. Agora a gente vai experimentar. Vamos lá, aquela melhor hora, a hora da degustação. Dá um pouquinho aqui, batatinha palha. Ah, sim, gente, uma observação. Como eu gosto bastante de maçã, eu coloquei mais uma maçã picadinha, tá? Por quê? Porque dá aquele gostinho agridoce, né? Do doce e do salgado. Então eu piquei mais uma maçã, porque achei uma a pouco, mas fica a critério de vocês. Eu, como gosto bastante de maçã, e eu não tinha uva passa, não tinha colocado uva passa também. Como eu gosto bastante de maçã, eu coloquei mais uma maçã. Mas na descrição do vídeo eu vou colocar todos os ingredientes, tá? Vamos lá. Hum! Que delícia, hein? Ah, que gostoso! Palmas pra nossa receita. Que salpicão gostoso, gente! Uma delícia! Façam aí na casa de vocês. É isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Vou me acabar no salpicão agora. Bom. Tchau! Obrigado.